O Brasil superou a meta de vacinação contra a gripe. Mais de 80% do público-alvo foi imunizado. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a luta contra a doença continua. E a rede de saúde pública vai receber mais de 1 milhão de doses de medicamentos contra o H1N1. Foram imunizadas mais de 32 milhões de pessoas, o que representa 83,78% do público-alvo. A meta de 80% de vacinação só não foi alcançada em sete estados. Três do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. E mais três do Norte, Roraima, Rondônia e Tocantins. E Mato Grosso, na região Centro-Oeste. A orientação do Ministério da Saúde é que nesses estados a campanha seja prorrogada e direcionada aos grupos prioritários. Mas o maior alerta mesmo vai para as gestantes. O Ministério da Saúde tem uma preocupação especial para que os profissionais de saúde, os ginecologistas, os enfermeiros que acompanham para Natal orientem as gestantes da importância de tomar a vacina contra a gripe. Ela pode ser tomada em qualquer momento da gravidez e as gestantes devem tomar a vacina contra a gripe. Cada município agora tem que ver se tem algum grupo específico ou de idosos ou das pessoas que têm doenças crônicas em qualquer idade que não chegou a 80% da vacinação e reforçar a vacinação. De 1º de janeiro a 12 de maio deste ano, foram registrados no país 388 casos da gripe H1N1, com 61 mortes. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo são os que concentram maior incidência da doença e 90% das mortes ocorreram em São Paulo. Por causa desses números, o Ministério da Saúde mudou o protocolo e recomenda o uso do Tamiflu aos primeiros sinais de gripe. O Ministério da Saúde garante a distribuição desse remédio de graça, são mais de 5 milhões de tratamentos garantidos só para os adultos, mais de 2 milhões de tratamentos para as crianças, para o uso pediátrico, está distribuído em todos os estados e municípios. O Ministério da Saúde reforça para que os estados e municípios coloquem o Tamiflu nas unidades de saúde, nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos, o mais fácil possível para o profissional e que o médico, que a médica, prescreva o Tamiflu. E o Ministério da Saúde alerta ainda que a gripe é uma doença séria e por isso recomenda que se a pessoa apresentar sintomas da doença, fique em casa pelo menos uma semana para evitar a contaminação.